O que é que nós sabemos de planetas extrasolares? É para um telescópio americano. Que está em terra ou está no ar? Está no ar. Para lá da atmosfera? Exatamente. O primeiro ponto que eu quero dizer é que estas imagens, a maior parte das imagens são representações artísticas, não são imagens reais, eu acho que a maioria de vocês não vai se sentir enganado nesse ponto, mas não é artístico completamente, há aqui coisas que fazem sentido, as cores representam as temperaturas das estrelas, as distâncias estão à escala, portanto, a visão artística aqui está restrita àquilo que nós sabemos destes sistemas planetários. Portanto, o que eu pretendo... Isto funciona? Ok, isso aqui é isto. Hoje, aqui mostrar nesta apresentação é, antes de ir aos planetas em si, quais são as técnicas principais que usámos para detectar planetas. Nós já vimos, estamos aqui a falar de estrelas que não estamos aqui no nosso sistema solar, são estrelas tão longe de nós, como é que nós conseguimos detectar a presença destes planetas tão longe de nós. E eu vou-vos falar principalmente de duas técnicas, já lá vamos. Depois, dar um número mais concreto de quantos planetas é que nós conhecemos fora do sistema solar, onde é que eles estão, que tipos de planetas é que são. Vou dar dois exemplos que eu acho que são interessantes. Depois, passar à parte da caracterização de planetas, o que é que nós conseguimos saber destes planetas em termos concretos. Que instrumentos é que usámos? Já abordámos aqui alguns instrumentos, eu vou só apenas tentar detalhar mais os instrumentos precisos na detecção destes planetas e na caracterização destes planetas que estão longe de nós, e no final dar a passagem à possibilidade de vida nestes planetas extrasolares. Aquela é uma imagem do ET, ali embaixo? É, é um cheirinho do que poderíamos em um dia encontrar. Então, eu vou-vos falar apenas de duas técnicas, existem mais. Uma delas é o que nós chamamos de trânsitos, e é bastante fácil de explicar. Basicamente, é que se nós estivermos a olhar para uma estrela, estamos a medir o seu brilho, e se um planeta passar à frente dessa sua estrela, vai retirar, vai tapar parte dessa estrela, e por aí vamos conseguir ver uma redução no seu brilho que corresponde à passagem do planeta. Isto será uma das técnicas mais fáceis, e é a técnica usada pelo satélite do Kepler, um telescópio que foi lançado em 2009, ao EUR, e que esteve a observar durante três anos constantemente milhares de estrelas. E porquê que foi milhares de estrelas? Porque a sorte, a probabilidade de encontrarmos um planeta a passar à frente da estrela, não é uma coisa fácil, não é quase como jogar no euro milhões. Então, para lutar com essa baixa probabilidade de encontrarmos um trânsito na altura correta, então observamos simultaneamente milhares de estrelas. E foi isso que o Kepler fez com sucesso. Para 100 mil estrelas, foi durante três anos a retirar e a medir o fluxo com muita precisão. Aqui temos um gráfico, uma representação do que é que será um caso simples, é um planeta muito grande, maior que Júpiter até, e que está muito próximo da estrela. E este planeta, quando passa à frente, a sua estrela retira 1% da sua luz. E este é o caso mais fácil que nós detectamos hoje em dia, que conhecemos, e que mesmo hoje em dia, com instrumentos amadores, são capazes de ser detectados. Ok? Tenho uma dúvida. Força. Eu estou a ver aqui da Terra, não é verdade? Exatamente. Portanto, tenho aqui um planeta e há uma coisa que passa à frente. Mas ele pode passar em cima? Isso é um dos fatores que realmente faz diminuir a probabilidade. Então, digamos que, se imaginarmos o disco nas diversas posições, e o disco significa a estrela mais a órbita de um planeta, é um em 360. Exatamente. Porque o órbito, ou vá lá, só em duas órbitas, em 180, ou em 180. E vai ser mais provável de encontrar, e era uma coisa que eu queria mencionar, planetas estejam mais próximos da estrela, porque vai permitir mais ângulos a passar. Portanto, vai aumentar, no fundo, a probabilidade. Mas sim, isso é um fato limitativo desta técnica. Ou é uma minúscula parte daquilo que é possível identificar. Exato. E essas probabilidades, as orientações, as órbitas, a posição dos planetas, o período do planeta à volta das estrelas, são usados para, no fundo, fazer a estatística dos números de planetas que existem à volta das estrelas, não é? Por exemplo, em 100 mil estrelas, detectámos 2 mil planetas. Por causa da probabilidade de ser baixa, sabemos que, nas outras estrelas que não detectámos, existe uma grande probabilidade de também haver planetas que não transitam e que têm que ser detectados por outras técnicas. O que eu queria mostrar, pronto, isto é o caso com mais sucesso, é o que tem mais números de planetas detectados, muito graças ao Kepler. Há um pequeno senão, é que realmente temos que estar a observar continuadamente a estrela e também existem casos onde estrelas, ou corpos semelhantes a estrelas, ou estrelas bilhares, podem mimicar a presença, falsear a presença de planetas. Portanto, é preciso ter muito cuidado na análise dos dados. O que é que é mimicar, por exemplo? Por exemplo, uma coisa é termos um planeta a passar e tapar parte da luz, outra coisa é, por exemplo, termos uma estrela binária, composta por duas estrelas, e uma passa à frente da outra. Quer dizer que uma parte dessa estrela vai bloquear a luz da outra. Como elas estão tão distantes, nós não conseguimos saber se elas são binárias ou não. Apenas vemos um ponto de luz. Mas se elas sendo binárias e passarem de uma à frente da outra, vai diminuir parte do seu brilho. E vai ser muito semelhante àquilo que vemos como se fosse um planeta a passar à frente. Existem várias combinações que podem ser pensadas que são planetas, mas na prática não são. E para isso, para terem cuidado nestas deteções, é preciso fazer observações complementares para verificar que realmente existe lá um planeta ou não. Então, e se passa uma coisa à frente, não pode ser uma coisa que está completamente fora da influência dessa estrela e é não é mesmo um corpo a passar à frente? Podia ser, mas neste tipo de detecções nós estamos à procura de planetas que vão, periodicamente, passar à frente da estrela. Tem que haver um ciclo. Exatamente. Tem que estar ligados orbitalmente, tem que estar graviticamente à estrela, e não é um evento único. Por exemplo, os dados, existem casos desses, mesmo no Kepler, em que são detectados trânsitos, mas não são confirmados como planetas porque nós não vimos um segundo trânsito. Portanto, pode ser outra coisa qualquer, pode ser outra coisa qualquer a passar à frente da estrela, que não foi confirmada ainda. Já agora, tudo isso não implica alguém estar com o olho dentro do... Não, não, não. Não é feito dessa maneira, não? Vamos lá mais para o fim dos slides. É isso. Ok, este é um dos métodos com mais sucesso. O outro é um mais difícil de explicar, chama-se velocidade radial. Tanto num como no outro caso, aqui estamos a falar de métodos indireitos de detecção de planetas. Aqui nós não estamos a detectar os planetas diretamente, estamos a usar as estrelas como um meio para detectar a presença dos planetas à sua volta. Num foi o planeta que estava a tapar parte do seu brilho, aqui é ver, medir a velocidade da estrela e ver a influência gravítica de corpos à volta dessa estrela. O que nós precisamos aqui é de instrumentos para medir com muita precisão a velocidade radial, a velocidade da estrela relativamente a nós e, quando nós temos dois corpos, eles orbitam um à volta da outra, a estrela não está estática, também se desloca relativamente ao planeta. Apesar de ser muito mais pequenino, ela desloca-se e isso permite-se também detectar a presença de planetas ou outros corpos à volta das estrelas. E esta foi a técnica usada para detectar o primeiro planeta à volta de uma estrela de tipo solar, em 1995. Mais uma vez, e à semelhança dos trânsitos, o que é que nós descobrimos? O que é que é mais fácil descobrir com esta técnica? Planetas que são maciços e que estão próximos da estrela vão ter mais influência sobre a estrela e vão flutuar mais a velocidade da estrela nesse sentido. Portanto, tanto num, quer no outro, vamos detectar planetas que estão mais próximos da estrela. Hoje em dia, já somos capazes, em teoria, de detectar uma Terra na outra estrela, mas ainda não conseguimos detectar. Como, como? E não conseguimos porque não calhou? Porque a Terra está afastada do Sol e, por exemplo, em termos de velocidade radial, provoca uma... Estamos a falar em velocidades de centímetros por segundo. É medir a velocidade da estrela em centímetros por segundo. Por exemplo, num planeta como Júpiter, provoca uma oscilação de um metro por segundo na sua velocidade radial. Isto é, se a estrela não tivesse nenhum planeta, ela estaria a uma velocidade estática, relativamente a nós. Se tiver um Júpiter a andar à sua volta, ela vai ter uma flutuação de um metro por segundo. Agora está, digamos, a 30 km por segundo. Amanhã vai estar a 30 km por segundo, mais um metro por segundo. Se for um planeta mais pequenino e mais distante, essa flutuação ainda vai ser mais pequenina. E é isto que nós vimos neste gráfico. É a flutuação da velocidade radial que nos permite detectar estes planetas. Quanto mais perto e maior for o planeta, mais fácil vai ser nós vermos esta flutuação da velocidade radial na estrela. Ok. Isto, em termos de números, por algo que eu estava a dizer antes, é as duas técnicas que permitem detectar o maior número de planetas. Os trânsitos nos últimos cinco anos, muito graças ao Kepler e à continuação da missão Kepler, que agora se chama K2, detectaram já mais de quase 3 mil planetas, a transitar estrelas, e a velocidade radial já está nas 750 planetas. Algum destes planetas estão incluídos em sistemas planetários. Ok. Existem outras técnicas, mas representam uma fração mais mínima no número de planetas detectados. Se existem 2.795 sistemas planetários total e 3 mil e tal planetas, quer dizer que já se descobriu mais do que um planeta no mesmo mundo da mesma estrela. Exatamente. Já vou mostrar isso. Sistemas planetários à volta de outras estrelas já foram descobertos por ambas as técnicas. Ok. Eu vou mostrar um exemplo disso. Ok. Então, que tipos de planetas é que realmente estamos a encontrar? Aqui tem aqui uma representação que eu gosto de mostrar e nos últimos anos tenho vindo a mostrar isto do ponto de vista de expectativa de encontrar uma outra Terra. Neste gráfico nós temos a massa do planeta e o ano da descoberta dos planetas e nós vimos que no início estávamos a encontrar planetas do tamanho ou tão massivos como o planeta Júpiter e à medida que os anos vão passando vamos cada vez, com um melhoramento dos instrumentos, um melhoramento das técnicas, das análises, vamos cada vez encontrando planetas mais pequeninos e também com o número de observações. Hoje em dia já temos, nos últimos anos, algumas exceções de planetas com massa da Terra ou mesmo menos massivos, mas o problema é que estes planetas estão muito próximos das estrelas. Não estão na zona habitável dessas estrelas. E este gráfico mostra mesmo isso. Aqui temos a massa do planeta e a distância desse planeta às suas estrelas. Podemos ver que Júpiter já temos ali, já seria detectado e já detectámos outros Júpiter à volta de outras estrelas. Neptuno já é um planeta, é massivo, mas menos massivo que Júpiter, mas mais afastado, ainda não se encontra assim nada de especial. Terras, estamos quase lá, já ali um ou dois pontinhos quase lá a tocar e aquele pontinho que está ali mais próximo eu vou mostrar que planeta é que é. Uma coisa que... Aumenta a probabilidade de encontrarmos uma alternativa, uma Terra habitável, se houver ali pintinhos, pintinhas brancas à volta daquela pequena Terra ali no meio. Exatamente. Estes pontinhos são a representação dos planetas que já conhecemos hoje e ali à volta da Terra, será onde nós vamos encontrar as outras Terras, ainda só temos ali um pontinho, um bocadinho mais massivo, nós já vamos ver que planeta é esse. O que é que nós encontramos até hoje? É planetas muito massivos, muito próximos das suas estrelas e estes planetas são chamados Hot Júpiter, ou Júpiter de Quentes. Mas há aí uma coisa que pode complicar, porque a distância à estrela não é linear, uma vez que depende também do calor da estrela, certo? Exatamente, sim. Porque até pode estar mais distante da estrela e mesmo assim ser viável, porque como vimos há um bocado, a zona habitável varia também com a natureza da estrela. Antes de chegar aí, eu tenho isso tudo explicadinho, vamos já ver os slides próprios para isso. Muito bem. Primeiro, estes foram os primeiros planetas e foram uns planetas que criaram um grande construtor na teoria do Sistema Solar. Portanto, são planetas massivos, como Júpiter, mas em vez de estarem a 5 unidades astronómicas, a 5 vezes a distância da Terra ao Sol, estavam quase em cima da estrela, ok? E isto era muito difícil de prever, não tem nada a ver com o que nós conhecemos do Sistema Solar, onde os nossos planetas gigantes estão longe e afastados e em regiões frias. Estes gostos de estarem longe, é isso? Estes, com aquilo que nós conhecíamos há 20 anos atrás, que era baseado no nosso Sistema Solar, nós nunca esperaríamos encontrar estes planetas gasosos, maciços, perto da estrela, porque o único conhecimento que tínhamos era o Sistema Solar. E estes vieram a revolucionar a nossa visão de sistemas planetários, porque nós encontramos muitos planetas, aquela nuvem ali em cima do lado esquerdo, são um número de planetas enorme, que são massivos e estão muito próximos das suas estrelas. Estamos a falar de períodos que estão ali a orbitar entre os 3 dias. Demora 3 dias, um ano neste planeta, são 3 dias. E são planetas muito massivos. Estão a ter uma velocidade brutal. Exatamente. Portanto, são planetas muito quentes, estão muito próximos das suas estrelas. Era surpreendente por causa da nossa falta de conhecimento, só estava baseado no Sistema Solar, mas estes são os planetas mais fáceis de detectar. Portanto, temos aqui um contraposto que é preciso tomar nota. E este tipo de planeta foi o primeiro tipo de planeta de descoberta em 1995, o Michel Mayor, meio que um astrónomo suíço, que foi o primeiro planeta encontrado à volta de uma estrela, como o Sol. Já tinham sido detectados planetas noutros corpos, já vamos lá ver, mas este foi o primeiro planeta encontrado em torno de uma estrela de tipo solar, como o nosso Sol. Alguma lógica ali, é 51 PEG B. Alguma lógica na designação das estrelas? 51 PEG é a designação, o nome da estrela. Neste caso, é uma estrela da constelação de Pegasus. PEG, e 51 tem a ver com o número de brilho, é a 51ª estrela mais brilhante da constelação de Pegasus. O ranking, é isso? É, uma espécie de ranking em termos de luminosidade. O B é o nome dado ao planeta. Neste caso, temos um planeta à volta daquela estrela, é o primeiro planeta, é o 51 PEG, nome da estrela, B. Não vamos dar a imaginar nomes, apesar de já fizermos isto, mas não conseguimos dar nomes para tantos planetas por aí. Jogadores de futebol, e não... Não, era preciso muitos. Era preciso muitos, é verdade. Milhares de milhões. Ok. E tal como estava ao caso a notar, já encontramos sistemas planetários à volta de outras estrelas. Temos aqui, um dos primeiros foi detectado em 2011, usando a técnica das sociedades radiais. Trata-se de um planeta que contém entre 6 a 7 planetas. Há aqui um sétimo planeta que ainda não está completamente confirmado. uma das coisas que foi interessante é que a distância destes planetas entre si é muito semelhante, apesar de serem... Sistemas planetários são mais compactos, porque nós estamos a descobrir planetas que estão mais próximos às suas estrelas, mas a distância relativa entre os planetas é muito semelhante àquilo que encontramos no sistema solar. Prensa uma nota. Temos aqui também o Kepler-90, que é o sistema com mais planetas detectados até hoje, foi o ano passado, tem 8 planetas extracelulares detectados e pronto, aqui estamos a falar já estamos a conseguir... Estes casos também se tornam mais complicados detectando. Então, e nesses 8 não há nenhum mais próximo semelhante à Terra? Nestes 2 casos específicos estamos a falar de planetas muito próximos da estrela, mas já vamos... Já vamos falar de um caso onde temos planetas em zonas habitáveis, mas temos que ir para as estrelas mais frias. E cá está um, é o mesmo oeste, também encontramos planetas extracelulares à volta de outro tipo de estrelas, não só à volta de estrelas como o Sol, obviamente que nós tentamos sempre procurar uma outra Terra em que tudo seja semelhante, não é? Queremos encontrar outra Terra azul à volta de uma estrela como o Sol, à distância do Sol, se acabar com outras pessoas, não sei. aqui temos do lado direito é uma representação artística, mais uma vez, de um sistema de sete planetas à volta de uma estrela M. A estrela M aqui representa uma estrela fria, aqui a temperatura do Sol, como o meu colega João referiu, é à volta dos 6 mil graus, esta temperatura desta estrela é à volta dos 2 mil, 3 mil graus. Portanto, estes planetas que estão relativamente ao sistema solar bastante próximos da estrela, mas como a estrela é mais fria, 3 destes planetas estão na zona habitável. Os planetas, estes que se vão descobrindo, sabe-se se têm rotação? Em termos de rotação não conseguimos saber nada, mas pela teoria... É porque até pode ser uma agradável temperatura, mas sempre como é uma face virada, é uma difícil... Poderia ser, aquece muito e a outra está muito fria. Pode ser um problema também. Poderia, poderia. Mas isso é para depois. Não conseguimos chegar a esse detalhe em objetos tão longe de nós e nem se espera que isso aconteça por causa de leis físicas básicas. Não se espera que um planeta não rode? Não. Tem que rodar, em princípio? Em princípio, sim. Pula conservação de um momento angular... Mercúrio roda, mas uma roda de Mercúrio demora um ano inteiro. Mas depende... Depende. Esse Mercúrio... Ou a Lua em relação à Terra. Eu acho que... Esse caso é Vênus, em que o dia demora mais que o ano. Sim. Sim. Em que está sempre, no fundo, praticamente com a mesma fase virada para o Sol, certo? Isso é o caso, por exemplo, da Lua, onde quando nós temos um corpo massivo e outro corpo menos massivo, existe uma espécie de equilíbrio da órbita. E, por exemplo, a Lua, no início, rodaria de maneira diferente e, por estar perto da Terra, forçou, no fundo, a sincronizar a sua rotação. E permite que... Mas é um fenómeno raro, é o que me está a dizer. É um fenómeno... Não é raro, não é raro. Até é bastante comum, mas só acontece em corpos bastante compactos. Se tivermos a Terra e a Lua, são dois objetos que estão bastante perto. Mas, se eu percebi bem, o que me disse é que os planetas, por norma, rodam. Sim. Por norma, é expectável que eles tenham uma rotação de forma a conservar o seu momento angular, que é uma lei física básica para conservar. Vá lá. Outros planetas que não são muito discutidos, mas foram, de facto, os primeiros planetas a ser descobertos, foram descobertos à volta de estrelas, de pulsares, ou de estrelas de neutrões. Portanto, serão planetas que, eventualmente, terão sobrevido à explosão da sua estrela. Portanto, então, a esperança, mesmo que a estrela exploda, os planetas mantiveram-se lá, e foram, de facto, os primeiros a serem detetados. Não deram, assim, muita importância, na altura, à comunidade científica, porque estávamos a falar de planetas à volta de estrelas pulsares e, na ligação à vida, não se espera, não há muita esperança. Ok. Agora vou falar de um caso também interessante, que é, e existe mais de um, este apenas é um deles, é o Kepler-16b, que é um planeta que está a orbitar uma estrela binária. Ok? E isto não é novidade. Já no Star Wars, já conhecíamos que o Luke Skywalker vivia num planeta, que era o Tatooine, que estava a orbitar uma estrela binária. Portanto, aqui é o caso onde a ficção, a fantasia... andam um planeta à volta de duas estrelas, Exatamente. Exatamente. Temos duas estrelas binárias, bastante perto de uma da outra, e depois temos um planeta a rodar à volta das duas. Que era exatamente o planeta do Luke Skywalker. Existem outros casos também, eu não referi aqui, mas também existem estrelas binárias onde nós temos um planeta a andar à volta de uma das estrelas. Eu diria automaticamente que não é possível a vida nesses planetas. Por quê? Porque a oscilação... Ou seja, a oscilação... Portanto, ao andar à volta de uma estrela, a oscilação da temperatura deve ser brutal, porque... Depende da distância. Se for uma distância muito grande, é a oscilação... Aqui estamos a falar de duas estrelas que são compactas. Mais uma vez, é um caso específico. São duas estrelas binárias, mas estão muito próximas uma da outra, e o planeta está relativamente afastado. Ok? Por isso, não é de retirar essa ideia da possibilidade de haver vida. Neste caso específico, eu acho que não se encontra naquilo que nós chamamos de zona habitável, que já discutimos aqui, mas não é de tirar a ideia que possa haver planetas na zona habitável de estrelas binárias. Se estivermos a falar de estrelas binárias que são muito compactas, a temperatura vai ter uma dispersão homogénea com a distância, assim como se tivéssemos uma estrela sozinha. também outros planetas que são os que eu chamo em português planetas livres, em inglês é os free floating, que são planetas que são descobertos a navegar, a vagumbar, a ir pelo espaço. E o que é que se pensa? São para já, são planetas muito difíceis de detectar, porque não podemos recorrer às estrelas para os encontrar, já referi que os métodos principais para detectar planetas são indiretos através da estrela. Estes estão isolados e encontram-se através de deteções diretas, há alguns deles. Ali tem uma imagem real que não dá para ver muito bem devido à resolução da imagem, mas o planeta seria ali indicado pela indicação. Portanto, são planetas que seriam, se calhar, expelidos no início da formação dos sistemas planetários devido às órbitas caóticas na formação das estrelas. Temos ali uma representação em que eles ou as forças gravíticas entre os vários corpos vão permitir, há uns que vão para a estrela, são engolidos pela estrela e há outros que vão ser injetados do próprio sistema solar. Assim como no início falámos de material que é injetado de buracos negros, temos aqui uma situação em que planetas que se vão formando com as caóticas das órbitas vão passar perto da estrela e vão ser injetados para fora dos sistemas planetários. e estes vão ser os planetas livres que são difíceis de encontrar. Não são perigosos, digamos assim, para andar aí no espaço à solta, à deriva? Ou seja, por exemplo, no sentido, nomeadamente, de ter o mesmo risco que têm os meteoritos? Mas aí a resposta é a mesma, o espaço é tão grande, não é? Que a probabilidade de tivermos um planeta deste a ver em nosso encurto é minúsculo. não existem muitos, existem algumas, uma técnica é a detecção direta, como é este o caso, existem outras técnicas em que nós só conseguimos detectar uma vez e depois não conseguimos. Eu não quero entrar em detalhes de outras técnicas. Outro planeta que eu gosto muito de falar é um dos tais pontinhos que estava próximo da Terra naquele gráfico inicial, que é o Kepler-452b, estes nomes não dizem muito, é quase decorar números de telefones, mas aqui é muito interessante porque estamos a falar de um planeta que é ligeiramente maior do que a Terra, portanto, é 1.6 vezes maior que a Terra, está a órbita, tem uma órbita, está a órbita a uma estrela que é ligeiramente maior que o Sol, 10% maior que o Sol, e o ano neste planeta é quase 365 dias. Aqui temos mais 20 dias e eu costumo normalmente dizer, não sei aqui se estes 20 dias extras são dias de semana ou se são feriados, mas neste momento é o planeta mais parecido e nos mídias foi nomeado como o primo da Terra. Então, stop, porque aqui é o mais próximo que temos de outro sítio. Mais próximo em semelhança. Certo. Então, antes de mais, 1.6 tamanho é 1.6 massa também? Não, aqui estamos a falar em tamanho da Terra. Então, e massa? E massa é uma das coisas que eu não mencionei que eu vou mencionar a seguir. Nos trânsitos, nós quando vemos um planeta a passar à frente da estrela, nós conseguimos medir o tamanho dos planetas. Nas velocidades radiais conseguimos medir a massa dos planetas. Neste aqui foi uma detecção do Kepler. Um dos problemas do Kepler teve muito sucesso na detecção dos planetas e conseguiu medir o tamanho dos planetas, mas não sabe a massa de muitos destes planetas. porque as estrelas são tão distantes que é muito difícil fazer a caracterização destes planetas. Sabe-se que a massa é estimada através de relações, não é uma massa medida diretamente pelas observações. Vamos cá ver se este planeta tiver 1.6 a massa da Terra, vamos supor, o que não é linear, depende do que é que é feito, não é? Sim. Mas se tiver, até pode ser gasoso, certo? Pode. Pronto, porque não há nada que nos diz se é sólido, gasoso, gelo, seja o que for, não é? Não. Só tendo a massa e o raio ao mesmo tempo para que podemos ter uma ideia da densidade do planeta. Então, mas se tiver 1.6, isso já é quase aqui uma questão direta aqui para os nossos dois outros oradores. Eu peço 100 quilos, é mais, mas eu não digo, 100 quilos naquele planeta passam a ser 150 quilos, certo? 160. Sim, dessa perspectiva. Se tiver, se for a massa, sim. O que isso quer dizer é que para ser considerável como uma alternativa, tem que ter praticamente e exatamente a massa da Terra. Eu não diria isso, não é? Nós vamos ao ginásio e treinamos, não é? Não, mas o que eu quero dizer é que a vida... Do ponto de vista fisiológico, não sei responder qual é que seria a massa máxima em que poderíamos Pode ser que o Zita nos ajude nessa matéria. Mas, não sei, não sei responder do ponto de vista fisiológico, não sei dizer. Porque vamos cá ver se a humanidade andar à procura de um planeta habitável, quando lá chegar, se tiver mais massa, tudo é mais pesado, não é? Automaticamente, entre aspas. Sim, sim. E, por exemplo, imaginemos uma espécie, mas um animal que está habituado a correr para sobreviver, para se for muito mais pesada, tudo muda tudo, não é? Tem que treinar, tem que se adaptar. É verdade, mas no instantâneo é um problema sério para qualquer... Não, isso, por exemplo, do ponto de vista inverso também é um problema. Não sei se o Rui vai falar nisso, mas se quisermos ir a Marte, Marte é menos massivo que a Terra e uma pessoa em gravidade nula ou num corpo vai perder massa muscular relativamente a isso, depois vai ter, por exemplo, problemas de voltar para a Terra. E essas, em termos de fisiologia, são coisas que se acontecem rapidamente. Falaremos disso com a Zita sobre a sanatéria. Pronto, e o que eu queria também dizer é exatamente isto, já abordei um bocadinho, é que, tendo a massa do planeta usando as metas de velocidades radiais e tendo o tamanho dos planetas usando os trânsitos, nós conseguimos ter uma ideia da densidade destes planetas. Os planetas estão longe, mas nós já conseguimos ter uma ideia, se tivermos estas duas informações e se tivermos estas duas informações, ter uma ideia se estes planetas são rochosos, portanto, têm que ter uma densidade elevada, se são gasosos, como Júpiter, ou se ali uma mistura. Portanto, já conseguimos ter uma ideia da estrutura destes planetas, mas precisamos ter estas duas informações. Só tendo uma ou a outra, não conseguimos saber muito, mas tendo as duas, já nos dá muitas ideias sobre o que é, que tipo de planeta é que é. Além disso, e são estudos em que estou diretamente envolvido, sabendo também a composição química das estrelas, que não foi abordada aqui, nós conseguimos saber a composição química das estrelas em detalhe, também podemos ter uma ideia de qual é que seria a composição química inicial do disco que formou a estrela e os planetas. E isto também nos dá pistas para a estrutura dos planetas. Nestes planetas estão longe de nós. A zona habitável já foi abordada aqui e mais uma vez fica aqui a representação. No sistema solar nós temos a Terra no meio da zona habitável. O que nós definimos aqui do ponto de vista de planetas extrasolares é tentar a zona ali à volta da estrela onde será permitida a água líquida. Nós sabemos que a água líquida é essencial para a vida. Portanto, o planeta ou a zona habitável não pode estar suficientemente próximo da estrela de maneira a que ela se evapore, nem pode estar suficientemente longe de que senão a água fica congelada. Então, mas por exemplo, Marte está na zona habitável? Marte, como podemos ver ali, está ali no limite da zona habitável? Há quem considera que esteja na zona habitável mas eu acho que a Zita vai falar sobre isso. A Lua está na zona habitável? A Lua está na zona habitável. E no entanto a gente não pode não se pode lá viver? Depende. Houve já quem fossem lá passar umas férias. O que eu quero dizer é que dizer zona habitável não é automaticamente poder viver nesse sítio. Uma coisa ainda há de haver muito mais variáveis que... Exato, exato. Mas eu isso deixo a Zita. Do ponto de vista de planetas extrasolares para já o que nós consideramos é pensar para já como ponto inicial a existência de água. Há outros fatores que já começamos a ponderar que é a radiação, o tipo de atividade estelar, o que é que poderá influenciar também na vida. Imaginamos que existem, não sei se o João chegou a abordar, mas as estrelas não são necessariamente corpos estáticos como o Sol, o Sol também tem uma atividade, mas existem estrelas muito mais ativos que podem influenciar a vida nos seus planetas à volta. Portanto, existem outros fatores, além disto, que começamos a introduzir para uma melhor definição do que é que poderá ser a zona habitável. Mas para já ainda é muito básico, porque estamos a falar de corpos que estão muito longe de nós e temos muito pouca informação sobre eles. a gente pode falar de temperatura, maravilha, não é? Sim, existem mais umas coisinhas, mas não é muito mais do que isso, ok? Em termos de planetas na zona habitável, volto... Diga, diga. Um passinho atrás. Sim, sim. Temperatura, não é? Isso é o quê? É a mesma... É do zero... É algo que indica uma temperatura entre os zero e os 50 graus, é isso? Sim, é assim, nós em física, em astrofísica, nós usamos uma unidade de temperatura, que é os Kelvin, onde o zero absoluto começa no zero, não é? Mas é apenas um desvio de 273 graus para os graus em que estamos habituados, que é os graus Celsius. Sim. Mas estamos a falar de temperaturas normais. Normais é de zero... O que é que é habitável? É de zero a 50? Isso é uma boa pergunta. Porque nós na Terra, não é? Ainda há pouco tempo tivemos uma boa vaga de frio e havia zonas na Terra com menos de 70 graus e as pessoas estavam lá. Sim, e provavelmente se fosse em permanência... Se fosse em permanência, pois. Mas conhecemos... Mas mais uma vez, eu vou deixar isso para a Zita, porque existem animais e bactérias que sobrevivem nestas condições, não é? Obviamente o ser humano se calhar não sobrevive muito bem nestas condições e começa a ficar congeladinho, mas existem bactérias que... Mas estava um ratinho, porque nós viemos todos dos ratos, não é? Portanto, os mamíferos descenderam todos dos ratos, se o ratinho conseguisse e depois lá podia chegar. tem aqui um exemplo de um sistema de planetas, aqui neste caso, já o referi, que é o sistema TRAPPIST-1, ele foi encontrado, acho que há um ano, ano passado, portanto, estamos a falar de um sistema de sete planetas, onde três deles são considerados dentro desta zona habitável, que foi definida desta maneira simplista, Temos ali os três planetas designados, aqui a diferença é que estamos a falar de uma estrela que é muito mais fria que o Sol, temos aqui uma representação do lado direito do que é que será o Sol comparado com a estrela e Júpiter. Júpiter é quase do tamanho desta estrela, e por isso é que também nos permite detectar estes planetas, porque são estrelas menos massivas, mais frias, e os planetas estão a transitar mais próximos delas, são mais fáceis de os encontrar, mas como a estrela é mais fria, o encontramos dentro da zona habitável. Ok, que mais coisas é que conseguimos caracterizar é, já começamos, e agora parece um bocadinho ficção científica, mas já conseguimos caracterizar bocadinhos, ter um bocadinho de ideias do que é que são as atmosferas destes planetas extrasolares. Isto acontece em alguns casos específicos em que nós temos trânsitos, e se o planeta, imaginamos um planeta rochoso, tiver uma atmosfera, quando o planeta passa à frente da estrela, vai haver parte da luz da estrela que vai passar pela atmosfera do planeta e vai chegar até nós. Portanto, nós conseguindo saber que luz é que está à vida da estrela, e nós isso sabemos, que observamos, conseguimos tentar perceber qual é a luz que passa pela atmosfera do planeta e por aí encontrar indícios de elementos presentes na atmosfera dos planetas. Isto é, estamos a falar de técnicas e instrumentos que são muito complicados de fazer, essas técnicas. O oxigênio também é assinalado nessa... Não, aqui o que... Algumas destas detecções ainda são muito duvidosas, estamos a falar de resultados muito... Gruçais. É preciso muita análise e, a dar altura, é preciso acreditar naquilo que se está a ver. E existem muita discussão, não são resultados concretos em que nós olhamos para os resultados e assim, senhor, é verdade, estamos a ver mesmo isso. Não, são resultados em que é muito discutido ainda na comunidade, porque estamos a falar de estrelas que estão muito longíquas, planetas que são minúsculos comparados com a estrela, e estamos a falar de luz, fotões, que passam pela atmosfera de um planeta. Ok? Existem alguns estudos em que se tenta provar a detecção de água na presença dessas atmosferas, mas ainda são estudos muito debatidos. Mas estamos a fazer instrumentos para isso e a melhorar as técnicas cada vez mais. Já existem alguns estudos disto e vão continuar a haver, certamente. Eu colocava até a questão aqui um bocadinho ao contrário. É que não era suposto nós medirmos nada das atmosferas destes exoplanetas durante os próximos 20 anos, pois não temos instrumentos para isso. Curiosamente, os astrónomos estão a inventar técnicas para explorar ao máximo os instrumentos que já existem. E, portanto, o surpreendente, o admirável, é que se consegue, de facto, fazer alguma coisa com instrumentos que não foram construídos com essa finalidade. Exatamente. já temos sinais. Sim, permitam-te ver brevemente, não havemos de estar muito longe de saber qual é a composição dessas atmosferas por causa desses resquícios de luz, não é? Exatamente. Através desse... Mas já se consegue, o facto de já se conseguir é de facto admirável. Já é extraordinário, claro. Sem dúvida. Tudo isto é extraordinário. E... Ok. Então, que tipo de instrumentos é que são de facto usados? já vimos aqui imagens de alguns telescópios e eu quero fazer dois slides. O primeiro é os instrumentos principais que ajudaram a detectar os planetas que conhecemos hoje e são dois. Do lado esquerdo temos um instrumento principal das velocidades radiais que foi o HARPS que está no Observatório Europeu do Sul, no Chile. E do lado direito temos o Kepler que foi, de facto, um revolucionário em termos de detecção de planetas e continua a ser. Ainda ontem se um artigo novo com mais planetas. O que é que é a velocidade radial? A velocidade radial é a detecção dos planetas através da velocidade da própria estrela, quando a interação gravítica do planeta à volta da estrela. O Kepler, que eu estava a dizer, ele observou, teve uma missão de três anos, com sucesso, e na altura em que foi estendido, há cerca de dois ou três anos, aconteceu um problema nas rodas de reação, que é o que permite apontar e manter a estabilidade do satélite. Eles têm quatro rodas de reação, três são as necessárias para ter um funcionamento a 100%, a quarta seria uma extra, e na altura da extensão da missão, portanto, quando acabou a primeira parte da missão, que era dos três anos, uma das rodas falhou, foram para a suplente e também falhou. Neste momento, temos o Kepler, que está a funcionar com duas rodas de reação, e mesmo assim, continua a teitar planetas, hoje em dia. obviamente que a missão teve que ser redesenhada completamente devido a esta lacuna instrumental, mas continua, hoje em dia, a descobrir novos planetas. E o que é que nós vamos ter no futuro, muito recente? Já agora, qual é a diferença entre o Kepler e o Hubble? Porque ambos estão fora da atmosfera, não é? O Hubble, digamos, é um instrumento mais geral em termos de investigação, tem vários instrumentos, tem um telescópio, obviamente, e tem vários instrumentos que permitem uma capacidade maior de exploração científica em várias áreas. O Kepler foi desenhado especificamente para a procura de trânsitos. O Kepler foi olhar para uma zona do céu... Trânsito significa exoplanetas. Exoplanetas, exatamente. Portanto, em termos de desenho, são duas coisas completamente diferentes, mas, obviamente, o funcionamento básico é o mesmo, temos um espelho a recolher imagens, mas o Kepler foi especializado na detecção de trânsitos de planetas. Estes telescópios fora de órbita não tornam completamente desatualizados os outros que andam no Chile e que lá vai... Não, não porque têm uma vantagem crucial, que eu não referi isso, mas posso referir agora, que é eles não têm a atmosfera da Terra no seu caminho, nas observações. Então, é exatamente isso que eu estou a dizer, ou seja, o Hubble deveria... o Hubble e o Kepler deviam tornar obsoleto os observatórios da Terra, exatamente, porque vão muito para lá. Estamos a falar de técnicas diferentes. No que diz respeito aos trânsitos, estamos a falar em fotometria, que é a medição precisa de fluxos, a atmosfera é um fator limitativo e aí não há dúvidas que qualquer instrumento que nós conseguimos pôr em órbita a fazer fotometria, por mais pequenino que seja, vai ser muito melhor do que qualquer telescópio aqui na Terra, ok? Apesar de haver técnicas que permitem melhorar essas condições, ok? Então... Mas são complementares. É disso que eu disse, é importante. São complementares, porque, por exemplo, o VLT, já se falou aqui, são oito metros de âmetro de espelho. Colocar oito metros de âmetros de espelho. Permite ver mais do que mesmo estando fora de órbita, porque os espelhos são pequeninos fora de órbita, é isso? Portanto, o tamanho, quando é um tamanho à séria, mesmo na Terra, consegue... O tamanho é importante aqui, é verdade. O tamanho é importante, muito bem. Portanto, assim que está projetado um com 39 metros de âmetro, mas da Terra, é claro, para a próxima década. E não se consegue pôr um grande fora de órbita? Isso é um pesadelo. Depende, depende. É um pesadelo. Quanto é que tem aí no bolso para contribuir? Não se consegue construir lá, pôr um vidreiro, por onde a fazer lá o vidre lá em cima. Não, não é? Já se tenta fazer isso. O James Webb, que vai ser lançado no próximo ano, tem um espelho principal de 6 metros, mas que, para ir dentro do foguetão, vai dobrado. e, portanto, só quando for posto em órbita, é que, tal qual o foguetão se desdobra e forma depois o telescópio propriamente dito. Mas há limitações muito grandes, quer a nível do custo que é colocar uma coisa destas em órbita, quer a nível dos foguetões que nós temos que não conseguem levar tudo, independentemente do seu tamanho. Agora andam a pôr uns foguetões de jumbo. Já vão carros. Já vão carros. Para além da questão da manutenção, não é? Há uma peça que se estraga. Agora vou lá acima. Se calhar não é fácil. Pois. Pois não foi esse o problema que aconteceu com o Hubble. Não é? Exatamente. O Hubble começou, vem aí, não sei o quê, ops, porque foi uma avaria que demorou não sei quanto tempo. Eu acho que é verdadeiramente complementar e a beleza da coisa é essa. Sim. Lá em cima e cá embaixo. Então, vamos a isso. Queria referir dois instrumentos que estão já aí à porta. Um lado está posto no VLT e o Afonso já a referiu que é o Expresso. O Expresso é uma máquina de detecção de planetas usando a técnica das velocidades radiais e comparativamente ao HARPS tem uma ordem de magnitude maior, isto é, enquanto, por exemplo, o HARPS conseguia ter uma precisão de medir velocidades radiais em um metro por segundo, este Expresso vai ter dez centímetros por segundo. estamos a medir a velocidade de um caracol à distância de quatro anos de luz, dez anos de luz, ok? Isto é para ter uma ideia. Outra missão, e aqui estamos a falar de uma missão espacial que é o KEOPS, uma coisa que eu quero referir, que eu não referi, que é, os instrumentos agora têm um bocadinho a tendência não de procurar novos planetas, mas de começar a caracterizá-los, ok? Nós já descobrimos bastantes planetas e agora queremos... Qualitativo, portanto. Exatamente, queremos conhecê-los, caracterizá-los e o KEOPS tem esse objetivo. O KEOPS não é para encontrar novos planetas, mas sim para observar planetas que já os conhecemos, já foram detectados, mas queremos medir com muita mais precisão o seu tamanho e depois também ter observações complementares com velocidades radiais para saber a massa e saber muito melhor a sua estrutura e as suas densidades, ok? Ambos têm contribuição portuguesa, o Expresso já foi referido, o KEOPS também temos contribuído bastante, ok? O Expresso está e foi a semana passada, foi a primeira vez que oficialmente fizeram observações usando os quatro telescópios e o KEOPS espera que seja lançado, se tudo correr bem, irá à boleia no final deste ano para o espaço. Esse, já agora, é essa experiência que juntou os quatro num só do tal 16 metros, no equivalente de 16, também há portugueses envolvidos nessa... Aliás, o instrumento principal para ligá-los é português. É só para a versão vídeo na rádio. Os nossos colegas estiveram lá várias vezes durante os últimos dois anos a instalar o material, a última foi uma sessão contínua de um mês no Chile a trabalhar durante o dia porque os astrónomos iam usar os telescópios à noite, mas é uma coisa super exigente do ponto de vista humano. Portanto, tivemos uma equipa a trabalhar no Chile durante este último mês para garantir que os quatro conseguiam estar a funcionar e agora estão a funcionar ou podem estar a funcionar, não são sempre postos a funcionar em simultâneo, mas com os preços já existe a possibilidade de ter os quatro telescópios de VLT a funcionar como um só. e para... Já agora, um bocadinho atrás, o Keops é uma evocação do faraó ou é só uma graçola, uma coincidência? É parecido. Tem uma designação específica, mas é para ser mais... Muito bem. Temos muito jeito de escolher o nome. Marketing, exatamente. Ok, meus slides finais é, outra vez, eu acho que é um ponto essencial para o público é ter a noção das distâncias e voltar um bocadinho ao sistema solar, para a paz e ter a falar. Eu tenho aqui algumas distâncias de referência, nós já andamos a falar anos de luz e, por exemplo, a Terra à Lua, estamos a falar em 385 mil quilómetros, mais ou menos, isto representa, se nós fôssemos à velocidade à luz, é mais ou menos um bocadinho mais do que um segundo. a lá chegar. A Terra ao Sol, a distância, uma unidade astronómica em anos de luz ou em tempos de luz, seria, demoríamos, oito minutos a lá chegar. O Sol, a estrela mais próxima de nós é quatro anos de luz. Ok? Ali, onde está indicado, aqui não é o Teatro da Tindrada, está ali o Sol, mas lá dentro está o Teatro da Tindrada, certamente. Ali naquele bocadinho nesta galáxia, a galáxia tem como diâmetro 100 mil anos de luz, mais ou menos, ali naquele bocadinho é onde se encontrou a maioria destes 2 mil, 3 mil planetas extrasolares. Só estamos a ver planetas aqui à nossa vizinhança, na nossa galáxia. Por isso, e antes, obviamente que, se quisermos explorar a vida, terá que ser, começar pelo Sistema Solar, mas considerando as dimensões do Universo, não se assustem, mas poderemos encontrar isto muito facilmente, não é? Porque este número de estrelas é tanto que, se calhar, eles andam por aí mesmo. Então, 3 mil planetas conhecidos, naquele xisquinho, naquela linha que estão. Este é o bocadinho que nós estamos a explorar. Existem alguns, já conseguimos detectar planetas um bocadinho mais longíquos, mas são muito poucos. a grande maior parte, 90% destes planetas, estão localizados aqui na vizinhança do Sol. Muito obrigado. Obrigado.